Nós temos mais dois suspeitos, como foi lançado no boletim de ontem à noite. Consta dois suspeitos e um desses suspeitos encontra-se hospitalizado. Então, ainda não tivemos o resultado lá do laboratório da Universidade Federal de Rondonópolis. Estamos aguardando só o resultado, mas um desses suspeitos encontra-se hospitalizado. Por isso é que no boletim encontra-se um hospitalizado. É esse que consta também como caso suspeito. E o outro caso suspeito também não tivemos o resultado ainda lá do laboratório. Assim que esses resultados forem confirmados, a gestão municipal vai estar vindo informar a população. Sim, estaremos divulgando tanto nos boletins que são lançados todos os dias, né? A partir das 18, 19 horas, a gente já lança o boletim atualizado, quanto para vocês, pessoal da televisão, da TV Record. Eu quero aproveitar e agradecer muito o apoio da televisão, da TV Record, de toda a assessoria da Prefeitura Municipal, assim como todos os meios de comunicação. Falando sobre os cuidados para evitar a proliferação do Covid-19 em nossa cidade. Esse é o papel da imprensa em cada município, secretária. E as medidas de restrição e cuidado continuam aqui no município? Continuam. O decreto do prefeito Gustavo Nelo continua valendo. Na última reunião, em uma das reuniões que nós fizemos, com toda a equipe do comitê, e mais, até tivemos o reforço da polícia, com o comandante aqui da polícia de Alta Araguaia, e lá um representante de Santa Rita. Está apertando cada vez mais, com esse apoio da polícia, nós estamos contando para que evitem as aglomerações. Churrasquinhos, festinhas, reuniões, que são desnecessárias nesse momento. Então, vamos lá.